O Centro de Tecnologia da Universidade tem 595 projetos de pesquisa. Uma das grandes áreas de destaque é a que trabalha a eletrônica de potência. Mas afinal, onde ela está presente? No dia a dia das pessoas, através de fontes de alimentação que são utilizadas em dispositivos portáteis, equipamentos de controle de velocidade de motores, por exemplo. Também podemos citar as fontes renováveis de energia, fotovoltaica, eólica. Nós trabalhamos com diversas áreas com o intuito de transformar esse conhecimento que nós temos da eletrônica de potência em tecnologia para que chegue até as mãos da sociedade. A UFSM é uma das principais referências nacionais nesta área. E por isso, os capítulos da I3E aqui da Universidade promovem anualmente o Seminário de Eletrônica de Potência e Controle. Em 2018, o evento está na sua 11ª edição, trazendo os principais desafios entre a integração da academia com a indústria. O que nós temos que ter de ideia na academia é que a ciência gerada tem que resultar em um produto final. A gente não pode pensar só em produzir um paper ou produzir uma dissertação, uma tese, sem que isso seja aproveitado pela sociedade. O que nós detectamos é que nós temos ainda no Brasil uma visão um pouco retrógrada com relação à questão da academia e da indústria. Muitos países mais avançados nesses temas, como, por exemplo, Estados Unidos, a própria Alemanha, a academia está diretamente relacionada com a indústria. Ou seja, o que nós produzimos de ciência tem que ser aproveitado para o consumidor final. O CEPOC conta com mesas redondas, painéis de discussão, tutoriais, mostra de produtos dos patrocinadores e sessões plenárias com palestrantes internacionais. Neste ano, o evento registrou 100 artigos e cada um deles passou pela avaliação de 50 revisores. São artigos que, embora sejam muitas vezes escritos por alunos de graduação, eles têm um nível até de pós-graduação. Então, cabe ressaltar que o evento traz um grande incremento para a área de engenharia elétrica e esses artigos estão disponíveis para a sociedade, enfim, para os interessados no site do evento. Após o evento, então, eles vão ser disponibilizados para download. O seminário, que aconteceu entre os dias 21 e 24 de outubro, reuniu mais de 300 participantes, entre alunos, professores, pesquisadores e profissionais da área da engenharia elétrica. Nós temos uma participação massiva dos alunos do PPGE, do nosso programa de pós-graduação. E também nós temos um capítulo estudantil da I3E, que faz parte aqui do nosso centro. E eu posso dizer, sem a menor vergonha, que esse congresso só é possível pelo trabalho dos alunos. E aí